você é um inscrito do canal 7 minutos se você é inscrito desse canal eu tenho um recado muito importante para você olá família sejam todos bem vindos eu quero falar uma coisa aqui muito importante para você que é inscrito do canal 7 minutos mas antes de falar eu queria contar com teu apoio aqui mano deixa aquele like no vídeo porque quando você deixa o like aqui o YouTube entende que você gostou do vídeo recomenda para mais pessoas deixa aquele like aí conta com você os sete minutos há dias atrás lançou finalmente o seu mangá e esse mangá era um sonho do Lucas RT eles estavam trabalhando nesse mangá desde 2019 imagine só 2019 2020 e 2021 olha quanto tempo para trabalhar nesse mangá um gasto financeiro muito alto para poder bancar profissionais de excelente qualidade para fazer um mangá top para todos vocês e eu li o mangá eu até fiz um vídeo lendo mangá eu vou colocar o vídeo aqui na descrição eu achei o mangá incrível eu fiquei muito feliz pelo 7 minutos realizar esse desejo deles porque é muito bom quando um youtuber avança as barreiras e anda para novos horizontes isso acho muito legal mas tem uma coisa que me deixou triste como fã eu tô falando aqui como fã nisso tudo o sete minutos costuma ter um milhão 3 milhões 4 milhões 5 milhões 10 milhões nos raps dele mas eu tava aqui no vídeo e olha quantas visualizações eles tiveram no vídeo anunciando seu mangá enquanto eu gravo esse vídeo teve 631 mil views e quantas pessoas leram o mangá 411 mil views claro esse número aqui é o número inicial eu acredito que esse vídeo aqui futuramente vai bater um milhão dois milhões milhões eu acredito também que esse número de pessoas que leram esse mangá futuramente vai ser um milhão um milhão e meio dois milhões para mais mas eu faço esse vídeo aqui porque eu fiquei um pouco triste com o público eu quero que vocês entendam uma coisa eu tô falando aqui de fã para fã tá bom entenda isso ok infelizmente aqui no Brasil nós nunca tivemos um anime você já parou para pensar nisso todos os animes que a gente assiste não são do Brasil nós nunca tivemos um jogo top feito aqui no Brasil totalmente feito nunca tivemos nós nunca tivemos um console nosso aqui do Brasil nós nunca tivemos um herói sabe aqueles heróis que a gente assiste da Marvel da DC a gente nunca teve um herói brasileiro a gente infelizmente nunca teve isso sabe porque pela falta de apoio do público como o público não tem interesse em consumir os produtos brasileiros as produtoras acabam não se motivando em fazer um conteúdo brasileiro e eu quero chamar tua atenção aqui nesse vídeo gente os cara acabaram de lançar um mangá brasileiro você tem ideia um mangá brasileiro imagina só se o game over squad um dia se torne um anime eu acredito que isso possa acontecer mas isso só vai acontecer se você assistir o mangá se você apoiar esse projeto imagine tantas pessoas talentosas aqui no Brasil não conseguiram colocar em prática o seu projeto por conta do apoio do público e quando eu digo apoio do público eu não estou dizendo eu apoio eu apoio não quando eu digo apoio do público eu estou dizendo consumir o conteúdo então eu quero pedir para você leiam o mangá o mangá ficou top demais o mangá está disponível de graça tem noção disso de graça vamos nos apoiar se o seu youtuber favorito fez um game para jogos mobile baixe consuma se o seu youtuber favorito fez uma animação consuma vamos valorizar pessoal os materiais brasileiros a gente já consumiu demais coisas dos americanos coisa dos japoneses e eu concordo com você que são coisas de excelente qualidade mas vamos consumir também os conteúdos nossos deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos Deus te abençoe tchau deixa eu perguntar uma coisa para você você viu meu último vídeo não não viu tem certeza é só dar um clique aí assistir meu último vídeo não vai para outro canal fica aqui comigo te vejo lá